Gente, eu tô tentando iniciar um vídeo, mas tá difícil que a Renata não deixa O marido dela não deixa Ninguém deixa, sabe? Meu marido não quer deixar gravar hoje, a Renata não quer, tá todo mundo aqui fazendo gracinha Mas sejam bem-vindos a mais um Diário da Dieta Hoje vai ser um diário meio diferente, porque a gente tá iniciando ele agora à noite Vamos começar fazendo uma hidratação no cabelo E aí eu queria mostrar pra vocês, porque muitas das meninas lá do canal Do grupo, lá do WhatsApp Também tá com o mesmo problema que eu, que é isso aqui, gente, ó Frize o cabelo, né? Então, ó, mais uma aqui também Então eu vou fazer, eu vou preparar ali a hidratação Começou a chover, então provavelmente vocês estão ouvindo o barulho, mas é da chuva E aí eu vou gravar ali pra vocês como é que eu faço a hidratação de leite, tá? Pra hidratar o cabelo, porque ajuda bastante Pelo menos eu acho que hidrata, né, Renata? A Renata fez umas duas vezes aqui comigo, né? E aí a gente vai gravar pra vocês, depois vocês deixam nos comentários pra gente se deu diferença ou não Se vocês perceberam se hidratou E quem fizer também, depois marca a gente lá no Instagram, mostra o cabelo pra gente Ou deixa nos comentários se fez, se deu certo E a Renata também adora ler os comentários Ela não responde, mas ela lê todos os comentários, né? Eu amo ler Pra quem tava com saudade da Renata, ela tá aqui, mas não tá querendo aparecer, gente, já tem dias, né? Eu tento mostrar ela, mas ela não quer aparecer de jeito nenhum Eu acho que é por causa desse cabelo que ela não tá achando bonito Não, gente, é porque... Como diz a Milena, eu mudei a soma na telha Aí melhorou a minha autoestima Sim, como eu falei pra vocês no outro vídeo Eu gravei umas comprinhas, depois eu vou mostrar pra vocês, tá? Mais no decorrer do vídeo, provavelmente amanhã Eu mostro as comprinhas E aí depois eu já mostro experimentando as roupas E aí a Milena falou da sobrancelha da Renata Porque, ó, a minha eu fiz normal, só o design mesmo E a Renata fez com o Renan Então a Milena disse que a Renata tirou, trocou? Mudou Mudou a sobrancelha, trocou a sobrancelha Uma coisa assim, acho que ela tá achando muito diferente Mas vamos parar de conversar E bora lá preparar a hidratação Porque já tá tarde, senão tem hora que a gente vai dormir hoje, né? E temos que acordar cedo a minha Isso, amanhã já tá corrido Bora lá, vamos pra cozinha preparar a hidratação Bora Gente, eu acabei de fazer o mingauzinho aqui Que é a nossa base pra hidratação Então usei um copo de leite Uma colher de polvilho E uma colher de açúcar, tá? Uma colher bem cheia de açúcar Ó, então com um mingau assim, não muito grosso Agora eu vou colocar aqui creme de cabelo Vou misturar dois tipos de creme Mas você pode usar o creme que você tiver Vou colocar um pouco desse aqui, ó De biomassa de banana verde e açúcar mascavo E um pouco desse outro que é do Neutrox De hidratação poderosa também Esse é Neutrox 3 em 1 Já coloquei aqui os dois cremes de cabelo E coloquei aqui também, ó, uma tampinha Desse aqui, desse óleo de rosa mosqueta Então eu coloquei uma tampinha dessa, tá? Agora eu só vou misturar Pra misturar tem que ser assim, ó De baixo pra cima Porque senão ele não junta Então tem que ir puxando aqui Pra ir misturando o creme junto com esse mingauzinho Eu vou misturar aqui e já mostro pra vocês Como é que fica no final Vou colocar aqui agora Com a ajuda da Renata Uma colher de vinagre de maçã Vou colocar o de maçã porque eu tenho, tá? Mas quem não tiver pode ser o outro vinagre mesmo Vinagre de álcool Mas o de maçã é melhor pro cabelo Vou usar no vinagre de maçã orgânico E uma colherzinha também de azeite Porque o meu cabelo se dá bem com óleo de azeite Ou com azeite Não dá certo com óleo de coco Mas azeite fica bom Então vou colocar também uma colher De azeite E aí vou misturar novamente De baixo pra cima É, de baixo pra cima Vocês estão rindo de mim aqui Mas é porque senão o azeite, o óleo Ele não junta com o creme Ó, gente, ficou assim No final, ó, bem misturado Vira um creme aqui Um mingau Bem como se tivesse meio talhado Mas é assim mesmo Então agora eu vou só umedecer o cabelo Meu celular tá carregando Então eu não vou conseguir gravar tudo pra vocês Mas eu só vou molhar um pouquinho o cabelo mesmo Porque fica melhor pra passar o creme Pode falar Não, você fala, hein O que eu tô fazendo Não sei o que eu tô fazendo Ai, olha Ó, passar bastante aqui alisando Assim, quanto mais pra baixo você passar Melhor fica, né Aí É igual a textura Fica meio grudentinho assim Com o cabelo meio Ui Com o cabelo mais úmido assim Fica melhor pra passar E aí tem que passar bastante Só vai passando e puxando Vai fazer pro céu Passa e puxa Passa e puxa Passa e puxa Aí, ó Acabei Passou Absorveu todo o creme Pega mais um pouquinho E vou passando de novo Até o cabelo ficar bem lisinho E ele vai tipo, ó Como se entrasse mesmo dentro do cabelo Tendo som Parece um mingau mesmo Mas é ótimo pro cabelo Ó, terminei de passar Nossa, no vídeo que eu parecia que tá mais molhado Não tá assim não, viu Mas acabou indo tudo, gente, ó Sobrou nada Então foi no meu cabelo E no da Renata não tá não Senão ele ia tá pingando água Se tivesse tão molhado quanto ele tá É o creme mesmo absorvendo Então acabou indo tudo Porque a gente passa um pouquinho Aí ele absorve Você passa mais um pouquinho Só ir fazendo a massagem E agora é só esperar Vou esperar aqui uns 20 minutinhos Renata tá ali massageando dela E aí ia tomar banho E esperar o resultado Bom dia, gente Ó, acabei de preparar aqui o meu café Peguei duas fatias de pão integral Passei em requeijão light Então eu passo só numa metade do pão E coloco a outra por cima, tá? Pra colocar menos requeijão Aqui um pouquinho de café com adoçante E aqui eu tenho uma banana prata Eu coloquei um pouco de chia Uma colher de sopa rasa de granola E aqui por cima é uma farinha de baru Farinha de baru ela tem mais gordura um pouquinho Mas ajuda a dar energia E como o dia hoje vai ser bem puxado Eu tenho umas reuniões pra ir Tenho umas coisas pra resolver Então coloquei aqui um pouquinho de farinha de baru Mas bem pouquinho mesmo Acho que não chega uma colherzinha de chá não Foi só um pouquinho que eu joguei por cima Pra ver se eu gosto assim também, né? Tô acostumada a comer o baru Mas a farinha assim eu nunca comi não Vamos ver se eu gosto Vai ser isso aqui Não tô com vontade de comer ovo Pensei em fritar um ovo pra colocar no pão Mas não deu vontade Então vamos só no pão com requeijão mesmo Eu adoro também, já fica uma delícia Ah, eu esqueci de mostrar Mas ó, já tô no meu segundo copo de água De gengibre com canela Água saborizada Então esse já é o segundo Eu tomei um antes do café E aí agora já tem acho que 10 minutos já Que eu tomei o café Mas eu tô com sede Então vou tomar mais um pouquinho dessa Eu gosto, tá gente? Dá um saborzinho assim do gengibre Parece um chazinho Não fica ruim não Eu acho gostoso E ó o cabelo como é que ficou Tá natural Não sequei nem nada Deixei ele secar sozinho Então eu acho que ele fica bem hidratado Melhora bastante Ó aqui Vendo aqui é claro que não faz milagre, né gente? Não é nenhuma progressiva Que vai abaixar tudo Mas eu acho que aqui ele dá uma boa hidratada E aqui ó, olha Tá brilhando Não sei se vocês vão conseguir ver pela câmera, né? Mas o brilho que dá é ótimo E aí o toque também Eu consigo sentir ele bem mais macio Então agora é Só era Deveria ter finalizado, né? Mas quando eu lavei ontem Já tava tarde E eu tava com sono E ainda dormi com ele molhado Então ele tá desse jeito aqui E olha que Dormiu todo amassado, né? Coitado Senão tinha ficado mais bonito Se fizer de dia E deixar ele secar naturalmente Mas ele alisa bastante, ó Ai, ai Então é isso, né? Daqui a pouco eu vou ver se eu consigo É... Gravar Na hora que eu for trocar de roupa pra sair Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês Mas não sei Se vai dar pra gravar hoje Porque vai tá bem corrido Mas eu quero mostrar Tô doida pra experimentar Logar as calças E mostrar pra vocês Mas vamos ver se vai dar tempo, né? Mas de todo jeito vai nesse vídeo Se não for agora de manhã Quando eu chegar Ou amanhã de manhã Eu dou um jeito de gravar Então, bora lá Beber minha água Olha Menina, olha o movimento Que deu o cabelo agora Cheguei Ó Deixa eu ver se tá, né? Então deixa eu beber minha água E cuidar aqui da vida Que se não eu vou chegar atrasada Gente, já tô aqui com o meu lanche da tarde Pulei o almoço Na verdade eu não pulei, né? Eu só não gravei pra mostrar pra vocês Eu fui na reunião, né? E almocei por lá Mas eu não saí nada assim muito da dieta não, tá? Eu comi um pouco de feijão tropeiro É... Um pouquinho de arroz Mas bem pouquinho mesmo E salada Então, assim, né? Não foi dentro da dieta Porque foi arroz Dois carboidratos juntos Que é a farinha E o arroz, né? Então, assim Não vou dizer que foi totalmente dentro da dieta Mas também não foi muito fora, né? Não comi uma quantidade muito grande Uma quantidade normal Acho que eu também nem consigo mais comer tanto, viu, gente? Quando vai colocar muita comida Eu não consigo Então agora eu peguei aqui, ó Quatro bolachinhas Essa bolachinha integral, ó Então são quatro aqui Que eu vou comer com requeijão Aqui com requeijão light E aqui eu tenho um pouquinho de café Que eu coloquei duas colheres de chá De leite em pó Mas eu ainda não consigo, gente Me disseram que o leite ajuda a tirar o amargo do café Que dá pra tomar sem adoçante Mas dei conta não, viu? Então eu coloquei o leite em pó Mas mesmo assim ainda coloquei aqui Quatro gotinhas de adoçante Aí ficou bom Não ficou nem muito doce Mas também não ficou tão amargo assim Então vai ser esse meu lanchinho Tirei um peito de frango ali Pra descongelar, né? Vou ver o que que eu faço ali na hora da janta Mas eu vou deixar pra fazer um lanche mais reforçado Ou não sei Vou ver o que que eu faço Pessoal, tava aqui preparando o meu franguinho Preparei o frango com açafrão, tá? Que aí já entra também lá nos alimentos termogênicos Então eu coloquei um pouquinho de açafrão E um pouquinho de corante Não coloquei molho de tomate Não coloquei tomate Nada disso Esses vermelhinhos aqui é do pimentão Então tem pimentão, cebola Cheiro verde, milho verde Tá bem gostoso Eu já experimentei aqui na hora que eu fui colocar na vasilhinha Tá uma delícia E agora eu tô aqui pensando o que que eu vou comer E a Renata tá rindo de mim, né? Que já sabe até o que que é Porque eu pensei em fazer um pãozinho Pensei em fazer outras coisas Mas não dá, gente Eu vou de crepioca mesmo Que é o que eu gosto E é o mais rápido e mais fácil Então deixa eu preparar a minha crepioca Vou usar um pouquinho do frango Mas eu vou guardar pra fazer a minha torta amanhã Gente, olha o que que dá A pessoa inventar de fazer as coisas Não prestar atenção no que tá fazendo, né? Dizendo que eu ia fazer uma crepioca Aí coloquei o ovo Tava aqui misturando E ao invés de pegar o polvilho Eu peguei a farinha de coco Que eu falei que eu tava pensando em fazer um pãozinho Peguei a farinha de coco e misturei Virou um grude, gente Tive que colocar um pouco de creme de leite Pra misturar Aí deu um ponto aqui Que eu não sei o que que vai virar Resolvi mostrar pra vocês Porque se der certo Bom, se não der Já sei Eu vou ter que inventar outra coisa pra comer Então, ó Não tem mais ovo O meu último ovo, né? Na tamanha eu tenho que procurar ovo ainda Pra poder fazer a minha torta Então eu coloquei aqui um ovo Um pouco de farinha de chia e de linhaça E uma colher de farinha de coco Aí depois eu misturei um pouco de creme de leite E fermento, né? Vamos ver se vira um pão Porque não sei não, viu? Aí eu untei aqui a frigideira Fazer um fiozinho de azeite Tirei com papel toalha, né? E agora eu vou levar ali no fogo Vou tampar e vamos ver se Espero que dê certo Ó, gente Deu certo Virou um pãozinho Só que ele ficou meio adocicado Então não acho que não vai combinar muito com frango A Renata deu uma ideia de fazer com banana Com canela Já coloquei a banana ali Pra dar uma grelhadinha, né? Coloquei um pouquinho de manteiga Porque eu acho que fica mais gostoso que com azeite Bem pouquinho mesmo Só pra adorar a banana Eu posso dizer que não tá ruim Mas, sei lá Não gostei muito não Prefiro a minha crepioca Mas tá gostoso Assim, pra dar uma variada de vez em quando Dá pra comer Mas eu ainda prefiro a crepioca Peguei aqui um pouquinho de café com adoçante Porque, sei lá Acho que tá faltando alguma coisa aqui Então vamos ver se é o cafezinho, né? Gente, bom dia Tô aqui arrumando o meu pãozinho E olha só Turminha tá aqui querendo pão também Então hoje resolveram que querem pão igual da mamãe Então eu peguei o pãozinho deles aqui, né? Que é o mini pão de cachorro quente Passei requeijão cremoso Igual eu fiz no meu E franguinho desfiado, né Milena? Isso, porque olha aqui a cara da pessoa Vem aqui, mamãe Olha aqui pra mamãe Olha lá pro pessoal Olha a boca da pessoa Você tava comendo o que? Lá Fala pra pessoal O que que você faz, mãe? Banana com granola Banana com granola e chocolate Gente, aí aqui é tudo ao contrário Você tava cortando ali a minha bananinha pro café Eles vieram e queria banana com chocolate Aí é que terminaram de comer a banana Agora vira o meu pão Que é pão também Então ficou tudo fora da ordem, né? E a banana da mamãe É, ainda comendo banana com chocolate E a mamãe Da mamãe Ah é, e daqui a pouco Ainda vem aqui Querendo mandar ganhar hoje não, né? Não Mamãe já deu Agora vai aqui comer o pãozinho Né? Seu pãozinho com frango Mamãe, pode comer logo? Pode comer logo, meu amor Aqui ó Mãe, comeu meu prato Você quer comer com um prato? Ei, mãe Então pega seu prato Deixa eu terminar de arrumar meu café Deixa eu terminar de arrumar meu café E já eu mostro pra vocês Pronto pessoal Agora sim Deixa eu mostrar pra vocês Ó Peguei aqui duas fatias de pão integral Hoje eu passei requeijão cremoso nas duas, tá? Geralmente eu passo só nenhuma Mas hoje eu acabei passando nas duas Coloquei peito de frango, né? Desfiado Peito de frango que já tava prontinho ali Já tá do jeito que tava Do jeito que tava na geladeira também Não esquentei não, viu? Então tá meio geladinho Porque eu já preparei pra fazer a minha torta Mas vai assim É o recheio da torta Tá uma delícia esse frango Aqui eu tenho um café Com canela e adoçante, né? Dei uma turbinada no café Já tomei a minha água Com gengibre e limão Então já é o meu segundo termogênico do dia, né? Então pra dar uma acelerada no metabolismo Tô dentro do nosso desafio lá com a Nutri E aqui eu tenho uma banana Coloquei uma colherzinha de barul, gente De farinha de barul Adorei a banana com a farinha de barul E o piscilho Então eu não coloquei granola Pra diminuir um pouco aqui as calorias, né? Ontem eu acabei colocando Porque depois que eu já tinha colocado a granola Foi que eu inventei de comer a farinha de barul E como ela é um pouco calórica, sim Tem um pouco mais de gordura Mas é uma gordura boa Uma gordura que ajuda também aqui Tem ômega 3, ômega 6 E ajuda a gente também na parte aqui da saciedade E da... Ai, como é que fala? Aquele negócio que aumenta um pouquinho A sensação de bem-estar Essas coisas Na farinha de barul O barul em si, né? A castanha de barul é muito boa Dá pra substituir também pela farinha de amendoim Porque pelo que eu tava olhando Em questão de nutrientes e de calorias É mais ou menos igual Então como eu tenho a farinha de barul Eu tenho que aproveitar, né? E usar essa gordura boa aqui Que a gente tem aqui no quintal Então não vamos despertar nada Pessoal, hora do almoço Acabei de colocar aqui a minha comida Coloquei aqui duas colheres de sopa de arroz Com mix de sementes Duas colheres de sopa de feijão Aqui tem duas colheres de sopa De peito de frango desfiado Que eu coloquei uma colherzinha de creme de leite E salada de alface com tomate Por cima aqui eu coloquei o molhinho Que a Renata fez Leva limão e temperinho Limão, sal e temperinhos, né Renata? Aí coloca chamichu e tempero baiano Os temperinhos que tiver Ela vai colocando tudo nessa mistura, gente Fica gostoso Pessoal, eu tava aqui organizando a cozinha E percebi que as minhas folhas de couve Tava quase amarelando, sabe? Já tinha umas até já estragando Então eu bati no liquidificador Coloquei aqui, ó, nos copinhos Que assim eu acho que fica mais prático E não desperdiça nada, né? Então ao invés de deixar perder Eu não vou tomar mais tanto de couve de uma vez Então eu coloquei com um pouco de água no liquidificador Bati, aí coei E coloquei aqui nos copinhos Agora eu vou levar no freezer pra congelar E aí na hora que eu for fazer o suco verde Já tá pronto, né? A parte aqui pelo menos da couve E aí é só misturar os outros ingredientes É uma forma de não desperdiçar nada, né, gente? I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine Oi, gente! Hoje já é segunda-feira Última semana do nosso desafio, né? Nosso projeto aqui mais magro até o Natal Preparei o meu café da manhã Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Peguei seis bolachinhas dessa bolacha integral Com requeijão, tá? Requeijão cremoso light Que eu tenho um pouquinho de café Ah, eu vou colocar um pouquinho de canela Esqueci de colocar canela Mas eu vou colocar aqui também E aqui eu tenho uma banana prata E um pedaço de manga, tá? Aí eu coloquei chia e granola Gente, como eu falei pra vocês no vídeo anterior, né? Comprou umas coisinhas aqui pra mim Comprou umas calças, um short E aí eu vou deixar passando pra vocês aqui Porque não deu pra mandar no vídeo anterior Porque ficou muito grande Mas aí já tá gravado Então eu vou deixar passando pra vocês E assim que terminar eu volto Porque eu vou experimentar agora E vou mostrar pra vocês como é que ficou Então, tô ansiosa já Porque teve algumas coisas que eu experimentei Só lá na loja E teve umas que eu nem experimentei Eu só peguei mesmo no rum Então eu vou colocar aqui agora Pra ver se serve Se ficou bom Então eu vou deixar primeiro Mostrando pra vocês o que foi que eu comprei E aí vocês voltam aqui comigo Pra ver como é que ficou no corpo, tá? Então calma aí Que já já eu volto aqui Pra mostrar pra vocês Ó, comprei uma calça Aliás, eu comprei duas calças, né Renata? Comprei duas calças pra mim, gente Eu não sei da última vez Que eu comprei uma calça Então deixa eu mostrar Eu comprei essa, ó Ela é um detalhe aqui do lado Ligou Tava na promoção Pra variar, né gente? Porque eu só compro coisa aqui na promoção Então ela, ó Ela custava Deixa eu mostrar pra vocês, ó Duas de 89 E eu paguei 90 reais Você ia pegar? Então, ó Tava na promoção, né? Então mais de 50% de desconto Aí eu tive que aproveitar Não ia nem comprar calça agora Que eu falei que eu queria emagrecer Mais um pouquinho primeiro, né? Mas Foi o jeito Da outra Cadê a outra, Renata? Ó Peguei essa E essa daqui Essa é mais Essa é a minha? Essa calça é minha? Gente, eu não tava nem acreditando Olha a cintura dessa calça E eu tô aqui Entrando pra Renata Se ela tem certeza Que essa calça é minha Porque eu achei que era dela Até as pernas Olha isso Tô boba agora Não tinha percebido Que ela era tão pequena Então eu comprei duas calças Deixa eu ver atrás Depois eu vou experimentar Pra vocês verem Mas provavelmente não seja hoje Porque já deu pra ver Como é que tá aqui, né? Então foram essas duas Calça simples Eu peguei escura Porque com criança pequena Não tem como comprar calça clara Na roça? Né? E ainda por cima na roça, né? Tinha uma muito bonita lá Mas ela era clara Então eu não quis comprar Ah, deixa eu mostrar A Milana tá aqui Mandando eu mostrar o preço Essa outra aqui Custava Cadê? Peraí, peraí Ó, essa aqui custava também, gente Ó, R$198 E eu paguei R$90 Então mais de R$100 de desconto Aham Calça aqui é muito cara, gente Aliás, roupa aqui na minha cidade Tudo é muito caro Ah, deixa eu mostrar O número, gente Que eu tô usando Era isso que eu tinha que mostrar pra vocês Tem aqui também no papel O número que eu tô usando Olha isso O número da calça Quarenta e seis Nossa, não A unha não dá nem pra mostrar, né? Quarenta e seis Quarenta e seis, gente Depois eu vou pegar Renata, pega a minha lá Aquela Tá lá dentro do Guadaú Pra mostrar o número da calça Que eu usava Essa aqui também Eu acho que é Quarenta e seis Quarenta e seis Quarenta e seis Só confirmando Se eu achar Peraí Onde é que é que tem etiqueta? Tô passando por dentro Ah Gente, eu tô chocada Olha isso Olha aqui Essa aqui é a calça A calça que eu usava Que graças a Deus Não me serve mais Ó Cinquenta e dois, gente Então essa daqui Foi uma das poucas Ah, essa foi a única Que sobrou, né? Só tem short Essa daqui, ó Tem um colchão aqui Que os meninos estão brincando Aqui de pular Por isso que eu falei Que tá difícil gravar Então essa aqui Era a calça que eu usava E ainda tava apertada, viu? Ela ainda ficava apertada em mim E aí por isso que eu tô aqui Na hora que eu peguei essa Eu falei Essa calça não me serve Eu perguntei pra Renata Se não era a dela Olha isso Não, tem que pôr aqui Junto aqui pra vocês verem A diferença que dá Gente Agora eu percebi Que eu emagreci Meu pai amado É muita diferença Que é a parte de trás Da calça, gente, ó Calça que eu usava E essa daqui é uma das calças, né? Então é muita diferença Eu tô chocada comigo mesmo Não, realmente Eu não tinha percebido Que eu tinha emagrecido tanto Gente, a Renata Tá ali só no suporte Tá mandando mostrar aqui, ó A bermuda Então eu peguei bermudinha Eu não gosto muito de short Muito curto Então essa daqui também é 46, ó Ui, cadê? Aqui, ó 46 A outra bermuda Cadê a Renata? Comprei duas bermudinhas, tá, gente? Então Uma mais clara Essa aqui E a mais escura E essa daqui, ó Também Foi quantas bermudas? As bermudas foram 55 E essa aqui também? 55, ó Então elas custavam Duas de 65 E a na promoção Tava por 55 Esperança grande, né? Aí essa daqui É mais clarinha E Deixa eu ver Gente, olha isso Olha o número dessa calça Aliás, o número dessa bermuda 44 Uhul De 52 pra 44, gente Nem eu não tô acreditando nisso ainda Tô passada Gente, peguei esse conjuntinho aqui também Então é uma leg Esse aqui é pra mim fazer os exercícios, né? Aí não vai ter mais desculpa Vou ver se eu consigo gravar mais assim, ó O que, mamãe? O tatadaila? Pega lá, Renata Ó Então eu peguei uma leg E o top aqui Combinando, né? Com a leg O top foi 25 E a leg foi 35 Ó, fazê 35, gente Então eu acho que ficou bom Esse daqui eu comecei a experimentar lá na loja Mas aí eu tava agoniada lá Eu trouxe pra experimentar E aí se por acaso não ficar bom Depois eu troco, né? Mas aí eu acho que fica Peguei aqui também, ó Uma bermudinha Pra mim poder usar dentro de casa Que as minhas bermudas tão muito folgadas Gente, não dá mais pra usar, não Então eu peguei aqui uma bermudinha Dessa simplesinha Essa malha é muito boa E esse aqui também tava por 25 Pra completar, né? Peguei essas duas camisetinhas aqui São blusinhas simplesinhas, gente Ó, essas aqui tava de 25? 20 20 reais Ah, tá o preço aqui, ó Elas anotam assim pra ficar mais fácil Então essas aqui foram de 20 reais Peguei essa que é um verde mais escuro E peguei essa daqui Essa aqui é muito delicada Também peguei achando que não ia servir em mim, gente Essa aqui eu experimentei Já ficou certinha Então, mas eu achei que ela ia ficar apertada Ainda falei, vai ficar apertada Mas eu vou levar assim mesmo Mas me surpreendeu Tentar mostrar pra vocês Mas é porque eu experimentei ali rapidinho Só pra ter certeza se eu ia precisar trocar Porque essas aqui eu peguei na... Que dia que eu fui? Na cidade? Semana passada Não, foi essa semana Terça? Segunda? Segunda Essas aqui eu peguei, gente Na segunda-feira E aí eu tinha que experimentar logo Pra mim saber se não ia dar Porque aí hoje, na hora que eu fui na cidade Eu já tinha levado pra trocar, né? Mas serviram Também só experimentei essa Alegue eu esqueci De experimentar alegue e o top Deixa eu ver o que mais, Renata Que a gente pegou Ah, tem a calça jeans dos meninos, gente Me dá aqui Calma, calma Tem a minha calça e a minha... Ah, tem a calça da Renata também Ó, deixa eu mostrar pra vocês Então eu peguei aqui Essa aqui é uma bermuda pra Renata Acho linda assim, gente Mas não é pra mim ainda não, viu? Com as minhas coxas aqui maravilhosas Então não tem nem como eu pensar Em usar um shortinho assim, não Mas eu acho linda esse aqui Então... É, a mulher pegou pra mim Mas é a Renata que gostou E pegou pra ela, tá? É, a Renata tá aqui chocada, gente Porque enquanto eu tô toda feliz Que eu emagreci A Renata ainda tá meio que horrorizada Com o número das roupas dela Apesar de que a forma não é grande A Renata também tá usando Os mesmos números, gatinha Estamos usando igual, ó A bermuda dela Aliás, a calça É 44 Muito bonita a calça, por sinal Ó, deixa eu ver atrás Você vai me mostrar também, Renata? Não Renata? Ah, Renata, ela vai ser chata Fica parecendo só uma voz, gente Parece um fantasma Hoje ela não quer aparecer Então eu amei essa bermudinha dela Quem sabe um dia eu chego nesse nível, né? Lembrando que ela está folgada Porque eu não quero mais mostrar meu bumbum Igual as outras vezes Uhum Tá É, realmente A bermudinha ficou mais folgadinha nela A calça também eu gostei E daí a dos meninos? Nós fizemos uma feira hoje também, né? Vocês perceberam? Ó, essa daqui é pra Ayla Pra minha sobrinha Ayla é um... Não é jeans Ela é uma malha Não sei o que que é isso, né? Não entendo nada de malha De nome Mas ela é um... Parece jeans, mas não é 10 reais Ô, meu sonho, Milena É o número 10, né, filha? Mas não é 10 reais Ela custou... 35, gente A calça da Ayla E compramos pros meninos também Porque os meus bichinhos, tadinhos Eles não tem calça jeans Aqueles têm, tá pequeno Só tinha uma, tadinho Não é nada E já tava bem apertada Então nós pegamos duas calças pra cada Miguel Miguel Ló 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 Ó, gente Então são essas duas aqui, iguais É, elas são iguais, né? De quem é a calça, neném? De quem é a calça, filho? Mãe Qual que é a sua? Essa Essa é a sua E essa é de quem? Então foram duas calças, gente A dos meninos tava também 35 Custava, ó Duas de 39 Tava por 35 Cadê as outras? Então nós pegamos aqui duas pretas Né? Mais pro preto E duas azuis Que agora, final de ano Então acaba que tem outros eventos Essa aqui é um jeans melhor Mais molinho, né? Então pegamos essa aqui Também 35 De dois anos Porque os meninos são magrelos Só que essa aqui não tem Elástico vinho por dentro E essa daqui tem A gente tá nós aqui fazendo as contas Ó, duas calças A 39 reais Duas vezes de 39 Daria 156 reais E nós pagamos 140 reais Nas quatro calças, gente Então vale a pena Aproveitar a promoção, viu? Essa loja aqui Só faz promoção Uma vez por ano Geralmente a gente espera O dia da promoção Pra aproveitar, né? Apesar de que Tinha umas calças lá Que não valia a pena não Eu fui olhar uma Eu fui olhar uma calça pra mim Ela tava na promoção Ela tava 156 reais Falei, fica bem aí Eu fui olhar a calça Pro meu marido também, gente De um jeans melhor Tava 156 Então essas eu passo longe Eu não pego não E aí as que tava lá Mais barata Então não gostei da qualidade Aí eu só pego Nem quanto vale a pena, né? Gente, ó A gente terminou de fazer As contas aqui Porque eu nem eu Não sabia quanto Que tinha dado Deu 500 e... Quanto é a nota? 55 55 55 Em todas as roupas, né? Com tudo Peguei na farmácia também Esse creme aqui, ó Da Giovana Baby Eu amo o cheirinho Desse creme Então ele tava Na verdade ele era 22 e 10 Mas tem desconto à vista Então eu acho que tem 10% de desconto Se eu não me engano Peguei esses dois Batonzinhos aqui também Como é que fala, Renata? Esse aqui? Limpetite É, limpetite Gente, não sei nem falar Esse é aquele que só dá Um pouquinho de cor Então esse aqui Mais pro vermelho E esse aqui também Ele muda de cor Quando você passa Peraí, Milena A Milena já se esmoquei dela, gente Que ele é bem clarinho Mas quando você passa na boca Ele muda de cor Ela tem uma boquinha aqui Doida pra experimentar Eu vou conseguir passar Com a mão esquerda, Milena? Ui! Não vai rolar Não vai, Milena Você tinha que ser Com a sua tia Passar em você Olha o tanto que fica rosa Gente, ó Eu não comprei roupa pra Milena Na verdade Nem pros meninos Só as calças jeans Ficou muito rosa Ficou muito rosa É o batom, né? Ah, eu também passei Então, porque eu Comprou Com o vermelho Vermelho O meu tá rosa? Não, tá vermelho Tá rosa Agora deixa eu falar Você já apareceu? Então, gente Eu não comprei roupa pra eles Porque eu já tinha comprado Na promoção lá Da Laluna Só que aí Eu tava olhando Esses dias, gente Eles estão com a promoção Agora Que qualquer conjunto Tá R$18,90 Quando eu comprei Eu paguei barato Eu paguei R$19, pouquinho Cada conjunto Mas agora tá mais barato ainda Então tá por R$18,90 Ainda dá tempo de aproveitar E quem quiser comprar roupa Pra criança Gostei bastante, né? Você gostou das suas roupinhas também Então foram vários conjuntinhos É R$18,90 agora E a malha é muito boa Gostei bastante Aquela que os meninos estavam Na hora que tava cortando o cabelo Sabe que a Tia Renata Trocou as sobrancelhas, né? Mãe A Tia Renata tirou a sobrancelha Olha lá Meu aqui, Tia Renata Depois a Tia Renata aparece Pra mostrar que trocou a sobrancelha, gente Ai, ai Não deixa que você trocou a sobrancelha, né? Porque realmente tava muito feia Tava feia Gente, mas concluindo Eu vou deixar o link aqui da Laluna Na descrição do vídeo Se alguém quiser aproveitar também Ainda dá tempo de chegar Até no Natal Eles entregam bem rapidinho E tá R$18,90 o conjuntinho A bermudinha e a camiseta E vale super a pena Né, filha? Uhum Então é por isso que eu não comprei Não me preocupei com roupa pra eles agora A Milena já tem calça jeans também Pra ir pra cavalgada Então não precisa, né, filha? Olha que moça Calça tem bolsas Que era da Ayla Que era da Ayla Essa era da Ayla, né? É É, muito linda Cheia de brilho E tem essa daqui Que você ganhou no seu aniversário Não foi? Foi Quem te deu essa daí, Milena? Tia Mariquita Tia Mariquita Então, ó Põe aqui Senão a pessoa não vê Aí ela já Eu quero Eu quero mexer É, ó Então ela já tem essa daqui Que ela vai pra cavalgada Eu quero mexer pra mostrar Ela quer mostrar a calça, gente, ó Tu já tá no estilo Já da cavalgada, né, filha? Pode mexer, mulher É foto não É vídeo Então, a calça E essa aqui, ó É uma das blusinhas Que eu comprei lá na Aluna Pra ela Linda, né, Milena? Ó, tem um brilho Muito linda Muito delicada E já tá no estilo Já da cavalgada Então, foi essa calça A calça é a 46, né, Renata? Com certeza É, ó Mas não tá apertada Já tá até folgadinha aqui, assim Atrás Tá achando estranho Porque eu não tenho nem muito costume De usar calça alta Porque eu nunca achava A calça que ficasse assim também A blusinha também Que ela comprou É, a blusinha foi 20 reais Detalhe Ficou bom? Ficou Assim Momento família, gente Ah, eu sou a Renata Aqui, gente Oi Bom dia Minha locutora Vamos lá Próxima A blusa é a mesma É, a mesma blusinha A calça Então, ela é boa Ela é boa que ela prende aqui Assim, ó Ajuda a segurar Dá uma firmada Não, Helena Você já puxava tanto, né? Levanta Ó Então, tá firmando aqui Essa parte aqui Ainda me incomoda bastante Gente, tem que malhar muito Pra poder perder Essa polchete aqui Mas, ó Gente, agora uma coisa Ó, deixa eu mostrar A primeira atrás Uma bundinha redondinha Agora, uma coisa que eu percebi Que é muito diferente É aqui, ó Em relação à perna da calça As calças 50, 52 As pernas tudo folgadas A gente não conseguia encontrar Uma calça com as pernas assim É como se fosse tudo Do mesmo tamanho Toda a cintura E desce Aí ficava aquela coisa larga, né? No modelado Então, acho que é uma das coisas Que eu tô achando estranho Mas é um estranho bom Não é um estranho ruim Ó, as pernas da bicha Eu tô falando aqui com a Renata Que esse negócio de experimentar roupa Já serve de exercício, viu? Que, ó, suei Então, essa é a segunda blusinha Então, eu gostei da manguinha Porque ela pega aqui, ó Não gosto de blusa que fica curta Então, ela pegou aqui no braço Mas também não tá apertando Tá folgadinho Tá linda, minha irmã Ó Vou levantar aqui pra ver o chote Agora o chote Chega pra trás O chote Forte O chote bermudinha, né? É, é mais bermudinha, né? Porque eu não gosto muito de chote Muito curto Por causa dessa parte aqui, ó Então, não dá pra mostrar, né? Mas aqui também Eu gosto de blusa que tampa Essa parte aqui, assim Que não fica mostrando tanto Tá aqui amarrando o cabelo, gente Tô suando Ó, essa aqui é a bermudinha 44 Aqui É, nessa aí depois Olha aí atrás Tem que ficar atrás, né? Bom Gente, eu preciso de um espelho Urgentemente Tem como você experimentar a roupa Sem se ver Então essa ficou um pouquinho Mais apertado Mas também é porque é 44 Né? Então agora E também a primeira vez Vai estar usando, né? Depois vai usando Vai lá ser mais um pouquinho Gente, tô aqui olhando, ó Essa daqui Quando eu for usar essa bermudinha Eu vou ter que usar Com a blusinha um pouco mais folgada Essa parte aqui, assim, ó Não tô gostando Mas eu acho que é mais Por causa da blusa mesmo Que tá apertada E é só usar uma blusa um pouco mais folgada Que fica bom Mas aqui, assim, não tá apertado, não Porque assim, não tá nem como usando, não Agora esse aqui Vamos ver se eu vou ter coragem, né? De aparecer desde aqui fazendo exercício Ai Ó Vai tá, Renata? Tá bom Faltando só essa daqui Mas essa daqui é uma bermudinha Que eu já sei que vai ficar boa Parece que é mesmo só pra Dá pra fazer exercício também E dá pra usar em casa, né? Quando eu não escuro dia Gente, aí vocês me deixam nos comentários O que vocês acharam das roupas Se ficou bom, se não ficou Qual foi a que vocês preferiram, tá? O que eu devo usar Qual a calça que eu vou usar no Natal Já me dão dicas aí também E aí, tô animada Tô feliz Porque, gente Ah, eu queria ter experimentado a outra A grande Deixa eu ver se dá tempo de eu experimentar aqui Consegui mostrar pra vocês Eu usando a que eu usava antes, né? A 52 Pera aí Gente, eu vou mostrar rapidinho pra vocês Como é que ficava Essa aqui é a outra Que eu usava antes Como é que ela tá Graças a Deus Ó Vira de costa Olha como fica a bunda E até agora eu tô suada, né? Mas fica Bem folgada Bem folgada E olha o que eu tô falando aqui das pernas Ó Vendo que as pernas ficavam tudo assim Gente, não é calça ou idlite, tá? Nem sei como é que fala É porque ela era skin também Só que Ela fica folgada É como se fosse tudo De uma forma só Do mesmo tamanho Tanto a cintura Quanto as pernas Eu não sei se dá pra ver bem Mas tá muito folgada Dá pra ver Dá pra ver Tá muito grande Que é ótimo, né? Então tirar Que eu quero me livrar Dessa aqui Essa aqui eu vou guardar Só de recordação De onde eu nunca mais quero estar, né? Uma calça que eu nunca mais quero vestir na vida